Congresso Saicom PT 2020 Online Olá, eu chamo Rita Andrila e venho apresentar como a fábrica sem licença viva recebeu uma exposição de aracnídeos vivos e transformou num espaço expositivo para comunicar ciência. A empresa Araneus, detentora da exposição, isto é, terrários, seres vivos e alguns materiais informativos, desafiou a fábrica a acolher a exposição. A equipa da fábrica adaptou, dinamizou esta exposição, abrindo ao público a março de 2019. Esta exposição foi para a fábrica uma oportunidade de sensibilizar o público para a biodiversidade dos artrópodos, informar sobre a importância ecológica destes seres vivos, desmistificar medos e apreensões sobre aranhas e escorpiões e ainda explorar algumas curiosidades e hábitos destes aracnídeos. Como é que estes objetivos foram abordados? Foi melhorado o conteúdo e também a estética de painéis informativos detalhados para cada uma das espécies, como se vê lá de esquerdo, e também os painéis com informações gerais sobre os aracnídeos. Ambos os suportes tinham conteúdo em português e em inglês. A equipa da fábrica ainda concebeu a narrativa da exposição, convidando os visitantes a fazer uma viagem ao mundo das aranhas, uma vez que as espécies estavam agrupadas por continente. Ainda desenvolveu um protocolo com conteúdo científico sobre os aracnídeos para uniformizar a formação dos monitores e definiu três tipos de visita. O modelo familiar, o modelo escolar e um evento pontual. Vem alimentar as aranhas, os bastidores da exposição. O público pré-escolar foi excluído da visita de grupo, da visita escolar. Esta visita diferencia-se da visita familiar, pois é lançado um desafio. Já o evento Vem Alimentar as Aranhas proporciona a oportunidade de pegar numa tarântula. A maior parte do nosso público foi o público familiar como mostográfico. Podemos ver que a maior parte das visitas foram efetuadas durante o fim de semana, exceto em abril, julho e agosto, que coincide com o período de interrupção letiva, ou seja, das férias. No que toca aos eventos Vem Alimentar as Aranhas, conseguimos perceber que o número de adultos e crianças em cada um dos eventos é muito semelhante, exceto no terceiro e no sétimo evento, em que mais de 50% do nosso público era adulto. Esta exposição temporária terminou no dia 2 de março de 2020. Contou com 39 terrários, cerca de 34 espécies. Em 357 dias, recebemos mais de 6.500 visitantes. 109 pessoas participaram nos sete eventos Vem Alimentar as Aranhas. Obrigada por me ouvirem. Espero que tenham gostado.